Olá, meus amores, bem-vindo ao novo vídeo, bem-vindo ao canal, o nosso canal Idário Moreno, bem-vindo, amores que estão chegando aqui pela primeira vez, amores, sejam bem-vindos. Aqui falo em Deus, amor, superação, família, natureza. Hoje estou compartilhando, meus amores, com vocês, a nossa Brumélia, com três semanas, né? Porque eu gosto de estar mostrando, né, amor? Porque três semanas dá já pra gente saber se pegou, se não, duas semanas, né? Três semanas dá pra saber se a planta pegou ou não, ela já dá o resultado pra nós, né? E ela pegou super, super bem, amores. Estão maravilhosas. Lembra dos nossos filhotes, dos filhotes que nós plantamos junto, né? Primeiro gravei o vídeo aqui no canal, mostrando, né? Eu ia rebrantar a nossa Brumélia e daí descobri que tinha dois filhos, bem pequenininhos, dois filhotes, né? Duas mudinhas e deixei para que depois a gente compartilhasse. Eles já estavam bem grandões, bem grandes. E agora, duas semanas depois, vermos juntos o resultado, como ela está, né? Como ela desenvolveu, né, amores? Então, como eu sei que a nossa planta desenvolveu em duas semanas, em duas semanas, três semanas, né? Porque o caso aqui da nossa Brumélia é três semanas. Ó, as folhas iguaizinhas, não, não, nenhuma, né? Nenhuma mudou, assim, deu um dano. Ficou igual, igualzinho, igualzinho quando nós plantamos, olha. Igualzinho, então, olha, você vê, ela permaneceu. Aqui, agora, estão aguardando a brotação dela de novos mudas, né? De novos filhotes mudas. E a grandona, né? Essas duas aqui, plantamos juntos. E essa grandona que eu deixei para plantar depois, que foi a mãe, da onde eu tirei os dois filhotes, né? A planta mãe, que eu compartilhei com meus amores, que estaria plantando nesse vaso depois. Prantei, usei o mesmo substrato, né, amores? Substratos, que foi uma mistura de pinos pequeno com um carvão pequeno, né? Teiturado e virou isso aqui, ó. Deu esse resultado, né, amores? Então, deu super bem, né? Ela se adaptou bem no substrato, no lugar que ela tá, que eu tô cultivando elas em meia sombra, né? Em meia sombra. Então, ela se deu muito, muito bem. Ela amou, né? Ficou igualzinha, né? Duas semanas iguaizinhas, iguaizinhas. Não murchou, né, amores? Nenhuma folha, né? Ficou perfeita. Agora, é só aguardar, né? Que aqui nesse período ela entrou na durmença, na durmença, depois da floração dela e assim que ela começar a prosperar, é, dar flores novamente, né, amor? E dar flor, dar filhotes depois, nós vamos estar vendo elas como vão estar daqui mais um ano, né? Como que tá, como está a nossa brumelha. Amém, meus amores? Espero que você gostou. Se você gostou, dá seu joinha. compartilha com seus amigos e interage, amores, comigo. Amo interagir com vocês, com você. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá seu joinha, meus amores. E até, meus amores, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém? Beijo no coração de cada um, que papai do céu derrama bênçãos sem medida na sua vida espiritual, financeira, prosperidade. Amém? Que tudo se realiza na sua vida, meus amores. E até lá, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Não ficou nenhuma.